Bom, obrigada. Bom, obrigada. Enfim, claro que aquilo que a Elisa falou no início é uma verdade, assim, eu já trabalhei em um monte de lugares que não existem mais, né, que acabaram, é um fenômeno brasileiro, com várias especificidades brasileiras, mas também um fenômeno internacional, existe uma concentração, aqui no Brasil já tem uma concentração muito grande da imprensa, e essa concentração se torna cada vez maior por vários, houve um impacto, além da questão de legislação, econômico, houve um impacto muito grande das novas tecnologias, né, da internet, houve uma mudança, houve um momento de transição em que os meios de comunicação não sabiam como lidar e ainda não sabem com as novas mídias e principalmente com essa percepção que durante um tempo tomou o público de que você podia ter informação de graça. Até hoje os grandes jornais internacionais se dividem entre os que cobram acesso e não cobram acesso. Eu sempre fui a favor de cobrar acesso, é mesmo, eu sei que existe uma discussão muito grande, entre, mesmo entre os que hoje não cobram acesso, por exemplo, como é o país da Espanha, de começar a cobrar, porque cada vez mais os leitores são digitais, e é impossível, e a propaganda, quer dizer, a publicidade que sempre sustentou os jornais impressos, ela não tem o mesmo valor, existe uma crise também da publicidade, ela não tem o mesmo valor na internet que ela tem no impresso, por incrível que pareça, então, a publicidade não paga a operação digital de nenhum veículo de comunicação, que é tão, que hoje é tão importante quanto a operação impressa, para vocês terem uma ideia, no Globo, toda a operação, toda a pensada do jornal é voltada hoje para a operação digital, tanto que eu mudei meu horário hoje, porque os editores não fecham mais o papel, eu chego no jornal às sete e meia da manhã, e geralmente eu trabalho doze horas, porque, além do mais, mas eu não fecho o papel, tem um subeditor que fecha o papel, então, a ideia, muitas vezes, a ideia é que a operação digital, ela é importante, ela é tão importante que você, o jornal, é apenas uma seleção do que foi produzido, quer dizer, obviamente que isso é um processo que leva algum tempo, que ainda tem muitas imperfeições, mas a ideia, ou vamos dizer, o objetivo é que a edição digital venha a ter, como acontece hoje em grandes jornais internacionais como o New York Times, uma qualidade tão grande de texto, de apuração, quanto tem o impresso. Não digo que isso acontece, seria uma mentira dizer que isso acontece hoje em dia, porque a gente sabe que a operação digital, ela tem imperfeições, que são decorrentes da própria pressa em publicar alguma coisa, então, ela vai sendo corrigida ao longo do dia, mas ela é tão importante quanto o jornal impresso. Então, aí, as estratégias para você manter o leitor, ou atrair o leitor, ou conquistar o leitor, ou levar o leitor a se aprofundar em alguma leitura, são coisas que vão sendo testadas, todo mundo, toda a imprensa está testando como fazer isso, então, tem vídeos, tem fotos, tem como você vai produzir coisas que atraiam diferentes tipos de leitores, de leitores mais jovens. Então, de fato, assim, hoje a redação do Globo, em geral, é uma redação ainda muito grande, porque, na verdade, todas as operações foram juntadas, não existe mais na redação uma separação entre a redação da época, da revista Época, que passou por uma mudança agora recentemente, do Globo e do Extra. A redação é a mesma e todos os jornalistas produzem, os fechadores são diferentes do papel ou dos editores, mas todos os jornalistas, repórteres, redatores, produzem para todos os veículos. Então, se você for na redação, você vai ver que é uma redação grande, mas ao mesmo tempo, tá? Então, óbvio, eu nunca tinha trabalhado no Globo antes, eu estou lá desde fevereiro desse ano, mas imagino que, comparado, como em todo lugar, comparado a tempos passados, aí, voltando, no caso da Editoria de Sociedade, eu não me lembro mais no Globo como era antes, mas eu diria que o Globo hoje reserva para esse tema, a Editoria chamada Sociedade, ela foi criada numa reforma anterior que teve do jornal, que eu não me lembro direito, deve ter sido há uns cinco anos, mais ou menos, para englobar não somente temas de ciências e saúde, mas temas que, na verdade, como até a Elisa estava apontando, também são correlatos à ciência e saúde, por exemplo, direitos da mulher, direitos humanos, comportamento, questões sociais, racismo. Então, temas como, por exemplo, a votação no aborto, da legalização do aborto na Argentina, que aconteceu e vem sendo debatida já, sai em sociedade. Questões de religião, discussões de religião, sai em sociedade. Violência contra a mulher, sai em sociedade. A votação dessa lei aí, chamada Lei do Pele e do Veneno, não sei, sai em sociedade. Então, assim, e são temas muito amplos, obviamente, a equipe é pequena. Ainda existem, apesar da equipe ser pequena, e, obviamente, você tem que a cada dia, por exemplo, o Enem, educação, que eu até esqueci aqui, mas temas de educação também a atenção de sociedade, toda a cobertura do Enem, toda a cobertura de... Então, assim, obviamente, é uma equipe pequena de jornalistas e que... E o jornalismo, como característica, isso não é uma novidade, ele tem como característica ele trabalhar em cima de emergências. Uma das maiores dificuldades do jornalismo é você acompanhar um assunto depois que ele sai de foco. Então, sei lá, febre amarela, agora teve uma grande cobertura sobre essa questão da queda da cobertura de vacinação, por exemplo. Mas eu e o jornal fez até um caderno especial sobre vacinação, fez muito essa discussão. Depois, o Globo ainda tem vários repórteres bastante experientes que cobram ciência e saúde, como a Ana Lúcia Azevedo. A Ana Lúcia faz coberturas muito importantes, desde a Zika agora, para que o jornal esteja, estreou um novo projeto gráfico, tanto no impresso quanto no digital. Ela fez uma série sobre doenças negligenciadas, doença de chagas, rancenias e a própria malária. Quer dizer, doenças que já deviam ter sido superadas e não foram. E, na verdade, com a situação econômica brasileira, com os cortes em saúde, educação e outros que até você periga, pôr em risco todo um trabalho anterior em relação a essas doenças. Então, assim, a Ana Lúcia é muito valorosa para a gente. Ela não é da Editoria de Sociedade, ela é uma repórter especial, mas ela trabalha basicamente para a Editoria de Sociedade e ela tem muito contato com todos os centros no Brasil, produtores de ciência. Para a gente também, para a imprensa, você estava falando em redes sociais, para a imprensa tradicional, as redes sociais são importantes. Antes, quer dizer, eu acho que tem, eu estava até aqui falando, acho que, claro, tem uma flutuação, talvez o Facebook tenha tido problemas recentemente, mas, porque, e tem aquela questão que, mesmo que você curta uma página no Facebook, se você não botar seguir primeiro, por exemplo, você curte a página da Fiocruz, mas, se você não for lá e dizer que você quer seguir primeiro essa página, pode ser que aquela página não apareça na sua timeline com a mesma frequência com que os assuntos são postados lá. Então, tem vários truques, assim, que fazem das redes sociais um elemento importante, inclusive, para divulgar para o jornal, quer dizer, o jornal continua usando não só o Facebook, quanto o Twitter e tal, para divulgar as reportagens, mas, obviamente, que cada um é um conjunto de recursos que você tem para veicular o que você está fazendo, mas, obviamente, cada um tem as suas próprias limitações. E eu diria, assim, que tem, enfim, é uma cobertura que está longe de ser perfeita, como você disse, acho que se produz muito mais ciência interessante no Brasil do que o o jornal tem capacidade de cobrir, até porque é isso, as prioridades vão mudando no dia a dia, de acordo com o que está acontecendo, de acordo com o que é mais urgente, e nem sempre você começa a acompanhar um assunto e, aí, às vezes, são tomadas providências por parte dos órgãos públicos envolvidos e você não consegue acompanhar se aquilo está funcionando ou não, mas eu também diria que a empresa tem um papel muito importante, por exemplo, que teve uma, ainda tem um papel muito importante, pelo impacto que ela tem, é claro que ela não é mais a única fonte de informação das pessoas que querem se informar, mas eu acho que ela tem um impacto importante ainda na chamada opinião pública, quer dizer que são as pessoas que tomam decisões, um exemplo recente foi essa questão da CAPES, que denunciou que se houvesse o corte que se pretendia em 2019, as pessoas iam ficar, os bolsistas da CAPES, a CAPES não ia ter como pagar os seus bolsistas e o fato é que, até lá no jornal, o Stephen Heng que vem aqui, eu não sei nem como fala o nome dele, é, Stephen Heng, ele deu uma entrevista falando dessa questão, como, e a entrevista dele, assim, viralizou, foi uma das matérias que a gente tem como acompanhar em tempo real, a gente tem mecanismos no jornal, na internet, a gente acompanha em tempo real a leitura de uma matéria, você consegue saber exatamente quantas pessoas estão lendo uma reportagem em um determinado momento, quantas pessoas, e você consegue saber se aquela, essa entrevista que ele deu sobre essa questão da CAPES viralizou, assim, teve muita leitura, acho que talvez ele próprio tenha compartilhado, e foi uma, e como ela foi feita de noite já, ela nem saiu no papel, por isso que eu estou dizendo, mas ela teve uma grande repercussão na internet e logo, não sei o que vai acontecer no final, mas o governo teve que se pronunciar e falar, ó, não, isso não vai acontecer, vamos dar um jeito, enfim, não sabemos de como vai terminar essa história, mas o fato é que tem um impacto grande, foi um assunto que alcançou uma audiência muito grande, em geral, todos os assuntos de saúde, ciência, os assuntos de sociedade tem uma, tem um interesse do leitorado muito grande, muito grande mesmo, assim, são assuntos que, mesmo assuntos de ciência, às vezes, ciência, ciência que não é tão aplicada, ou não está ligada a uma emergência, uma situação de política pública brasileira, às vezes, dependendo da maneira como for apresentado, eles também podem viralizar e repercutir muito, entendeu? As pessoas têm interesses por descobertas sobre novas espécies, sobre invasões de espécies estrangeiras em um determinado ecossistema, tem vários assuntos que atraem o público leitor, assim, e aí você consegue perceber o que as pessoas estão atraindo mais, às vezes, é a maneira como você faz o título também. Então, assim, eu acho que, obviamente, tem muitas imperfeições, assim, acho que o fato de hoje ter poucos veículos da imprensa tradicional, quer dizer, teve a volta do JB, mas ainda trabalha em condições que não permitiu o jornal fazer uma cobertura ampla, tem pouca gente, né? de vários assuntos, mas, enfim, é claro que o fato de ter uma concentração de veículos é ruim para todo mundo, inclusive para a própria imprensa, porque é ruim, e, enfim, é isso que eu queria dizer, mas, enfim, é uma coisa que a gente está tentando e o que eu posso dizer é que, mesmo com todas essas, que as pessoas possam ir diretamente à fonte, ir direto no site da Fiocruz, ou no site da FAPESP, ou no site de organizações não governamentais que monitoram ou fazem ativismo em relação à ciência e à saúde, as pessoas podem se informar diretamente, mas a imprensa tradicional ainda tem um papel, eu acho muito importante, tanto na disseminação de informações e emprestar um serviço ao público, no sentido de dizer, ó, se você não se vacinou, se você tem mais de 19 anos, não se vacinou contra o sarampo, não se lembra se você tomou mais de uma vacina, pode se vacinar de novo, ou de dar informações práticas mesmo, quanto de ter influência no que diz respeito à política pública mesmo, entendeu? Então, obrigada, Cláudia, foi ótimo, super completa a sua exposição também. Foi... Aplausos 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 Aplausos